A CIDADE NO BRASIL Sim, ontem ela estava no outro pátio E também no outro pátio você tropeçou em mim, Chaves Sim, porque o senhor foi culpado porque passou na frente Ou vai querer negar que não é verdade e que falte com a verdade quando eu digo mentira O que foi que você disse? Ah, não se faz de besta O quê? Por isso tem sempre um te batendo Só um? Todo mundo me bate E é bem feito! Por que é que todo mundo te bate? É que ninguém tem paciência comigo É que ninguém tem paciência comigo Paciência é do que eu preciso Estou há duas horas tentando ler o meu jornalzinho E se não me vem você e interrompe Aparece o senhor Barriga tentando cobrar o aluguel Ou então vem a dona Florinda e joga a roupa em cima de mim Ou então vem a Chiquinha e me tira dinheiro Enfim, não consigo ler de uma vez só Na escola eles ensinam O quê? É verdade Pois vocês já ensinaram outros com burrice igual O quê? Bom, pensando bem não é não tão burros Mas o professor Girafales ensina muito bem Já chega! Olha, pega sua vassoura e cai fora daqui E... E... E...